Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON ARDADE NO BRASIL Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado, muito obrigado. Boa tarde à família brasileira do meu Paraná, ligados ao PCC, esta, me perdoe o palavrão, esta merda, merda, merda! Ah, tinha que mandar matar, matar, fuzilar, traficante, tem que botar fogo na bunda deste crime organizado do PCC. Para que prender? Para comer as custas da família brasileira? Porra! 30 anos de cadeia, vai ficar fazendo o que na penitenciária? Coçando o saco o dia inteiro, contando os penteiros para ver se tem, como é que chama aquele bichinho lá? Chato! Enquanto você, idiota brasileiro, idiota deste país, não sou eu o idiota não, é que vai pagar tudo o que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Tudo o que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Gostou, gostou, não gostou? Dane-se, engola! Quer dizer, a bolsa quando cai, ela quebra a bunda de empresários, e estão levando uma trolha no rabo. Para que enganar, porra! Dizer que lá fora era um tifuname, um tifuname que ia tifudar todo o mundo. E que aqui ia ser uma barolinha, uma ondinha que ia chegar aqui. Porra! Não faz isso, cara! Caixa econômica, incluindo empresas do ramo securitário. Será que porra que é isso? Daqui a pouco o cara sai dando tiro para ir em todo mundo dentro do banco. Quer dizer, vai ser uma cagada geral. Por lá dentro. Tá aqui! Tá aqui, porra! Não sou eu! Não vem encher o meu saco! É ônibus na rende! Olha a merda no ventilador! Olha a merda no ventilador! Lula ser na medida previsória que cria a caixa de banco de investimentos. Você entendeu, Ricardo? Só se eu tô burro. Nenhum banco come merda e rasga a nota de 50. Se roubar o dinheiro, o povo vai dar uma cagada! Vão invadir Brasília! Na metranca! Vai dar cagada! Vai ter nego cagando pela boca, pelos ouvidos, pelos olhos, pelo diabo que o carregue! Porra! Eu tô mentindo! Não tô mentindo, cara! Pombas! Vá tomar no olho do teu rabo, cara! Você é um doente mental! Vá a merda, cara! Vá a merda! Você quer que eu faz o quê? Um falso cantor evangélico! Você quer que eu faz o quê? Satanás! Ei, capeta! Pô, diz que ele é forte, gordão, enquanto... Olha agora! Vem a minha espiancinha! Vem a minha espiancinha! Ele canta assim! Filho da puta! Vá roubar no diabo que eu te carregue! A lei! A lei! A lei! É com o Héquio! A lei! Não é do malê! É aqui! Para levar o carregamento... Cala a boca! Cala a boca! Quando eu digo, vocês têm que acreditar no Downward! Cala a boca você, idiota! Vai te catar, vagabundo! Vai te catar, canalha! Meio luto! Me respeita, hein, vagabundo! É luto lá! É a mãe! É a tua mãe! Hoje! Hoje! Eu mandei você para trás, idiota! Carvalho! Múmia! Você levanta e cedo o foco, né? Não tem problema! Fica para lá, onde está! Tá! Joutalê! 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 A cama não te quebra a cara! Quantos contos eu tenho levado? Não, você não vai levar contos, não! Não! Não sou chegado, não! Não é chegado? Não, não sou, não! Não, mãe, velho! Mas a camisa dele é uma camisa... É um cor-de-rosa, um salmão forte! É salmão! E ficou muito bonito essa cor para você, viu? Cor-de-rosa se eu tivesse pego da senhora a sua mãe! Não, você está afim de tirar a minha cara! Eu não estou afim de tirar a sua cara! Não, 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 não! Não faça isso! Não faça isso! Não faça isso! Já que não dá mais para elogiar, eu não vou mais elogiar! Pronto, acabou! Eu não vou mais elogiar! Certo? Mas é... Quando a criança está no colégio... Quando a criança está no colégio, um exemplo... E mostra um lápis dessa cor, ela vai dizer que cor que é! Salmão! Não, a criança não entende! Tá vendo como as pessoas querem me jogar contra você? Tá vendo? Realmente! Depois que eu saí do motel com a senhora e a sua mãe... Gostosa, por sinal! Tá vendo? Com aquele carraço! Eu fiquei assim, todo... Ela me comprou, ele me comprou! Ela me comprou, ela me comprou o presente! Eu falei, não vou aceitar! Sua mãe é generosa! Pelo amor de Deus! Desculpa! Mas é que o programa parece que hoje vai sair... O Will deve estar se espumando! O Will deve estar se masturbando! Porque hoje o programa está legal! Se sair pipocado, Will, eu vou aí e te quebro no meio, hein, bicho! Você pode vir com esses hot baile, com esses dobermans, com esses negócios que você tem aí, que eu não tenho medo não! Eu levo a minha filha aí! Ok, Riga, um beijo na sua alma a todos! Ricardo! Um abraço! Até amanhã, se Deus quiser! Pablo, um beijo na sua alma! Fica com Deus! Fica com Deus! Leonardo, um abraço! Repórter Eco! Eu vou fazer uma chamada para o programa de amanhã! Põe o microfone aqui na minha boca! No outro! No outro! Não, eu não quero esse! Eu quero o meu! Não, eu quero o meu! É o meu! O outro, Ricardo! Não é o pipi, Ricardo! Ó, vai! Informou o repórter Eco! Boa tarde! Um beijo na sua alma! Tchau! 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 Boa tarde! Tchau, 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 tchau!